O trio Pé de Serra dá partida no forró. Na estação mesmo, os passageiros vão se aquecendo, extravasando uma alegria contida nos últimos dois anos por causa da pandemia. Dois anos trancados, sem poder sair, aquela pressão, o medo da morte. Então hoje é uma vitória triunfal para pessoas que contribuíram tanto na vida, que merecem essa felicidade. E eles brincam de verdade, né? Brincam. Olha a dona Elsa, 92 anos, a felicidade está dentro da gente até a morte. A idade é só um número. O grupo da melhor idade é de João Pessoa e repete o passeio há 18 anos. Muitos capricham na indumentária e todos se divertem. A Cacera estava com saudade desse forró. Eu estava morrendo de saudade, homem. Eu fui até em casa o forrózinho para relembrar o forró. Olha que lampião! Olha, solta o meu lampião! Solta o meu lampião! Olha que eu queria agarrar ele! Quero saber se o senhor vai dar conta dessa mulherada toda. Eu não vou dar conta de tudo, mãe. Não é que tu para que pega ele. Ninguém pega o meu lampião, não. O meu barco não está furado, não. Eu estou quase chorando. E a moça muito, 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 muita falta que fez a gente. Bom, dois anos, se não tivesse parado, nós íamos completar 20 anos. E é essa animação toda. Eu estou feliz. E estou vendo a felicidade nas pessoas. Então isso é mais importante. Essa figura que está aqui do meu lado tem 91 anos, cheia de gás, viu? Está querendo até arranjar um namorado nesse trem, é verdade? Eu achei um anjo aqui em cima de mim. Eu não sabia que aqui tinha anjo. Mas eu soube que a senhora quer arranjar um namorado nesse trem. Como? Disseram que a senhora quer arranjar um namorado nesse trem. Quem sabe? Primeiro eu quero ver a conta corrente dele. Todo ano eu saio de noiva. Vai sair casamento nesse trem? Não, eu solto o buquê no final aqui, mas ainda não. Eu sou viúva. Dez anos que eu sou viúva. Mas essa noiva é bem animada, né? Pelo que eu já vi aqui. Ah, eu gosto, eu gosto, eu gosto. A gente está com saúde, tudo vale. Olha, e o melhor dessa viagem é que o destino nem interessa, viu? Eles vão pegar o trem, pode ser que vá para Santa Rita, pode ser que vá para Cabedelo, não importa. O importante é que dentro do trem tem que ter forró. E essa gente animada e cheia de energia mostra que o mês de junho está só começando. Eu não sou cachorro, eu não sou cachorro, eu não sou cachorro. Eu não sou cachorro, eu não sou cachorro. Eu não sou cachorro. Obrigado.